Com um sorriso discreto, Anderson dos Santos ainda tenta se acostumar à novidade. É o primeiro ano que eu toque. Com apenas 7 anos de idade e timidez de sobra, ele resumiu o que notou de diferença com a mudança no visual. Eu chego melhor. A pequena Júlia, de 8 anos, também precisou recorrer aos óculos, por sofrer diariamente na escola. Porque eu estava com dor de cabeça e eu não enxergava. Eu tinha que ficar lá na frente do menino, eu tinha que ficar com a cabeça assim do lado. Ainda tentando se acostumar com a novidade, a menina brinca com o fato de estar ainda mais parecida com a mãe. A família inteira já usa óculos, a gente já previa que ela ia usar também. Anderson, Júlia e outras 100 crianças receberam os óculos em um auditório do Campus 2 da PUC Campinas. A ação foi uma parceria entre a universidade, a prefeitura de Campinas e uma ótica da cidade. A prefeitura se encarregou de fazer uma triagem nas escolas ou nos postos de saúde. As crianças que precisaram foram para o bosque fazer uma outra triagem já com nossos voluntários. E aquelas que não enxergaram bem no dia do bosque vieram para a PUC fazer as consultas. E as que precisaram de óculos estão recebendo os óculos hoje, gratuitamente. Essa não é a primeira vez que a entrega de óculos é feita, mas desde 2007 o evento não acontecia por falta de apoio. A gente conseguiu fazer alguns anos atrás e de lá para cá tivemos dificuldade para conseguir os óculos. A gente consegue os médicos que vêm atender voluntariamente, mas não conseguem dar o óculos gratuitamente para a criança. Dependendo da lente, da armação, custa entre 200 a 500 reais. Então a gente pode colocar aí entre 3 a 5 mil reais de doação que a gente conseguiu para essas crianças. Além de entregar os óculos, o professor deu orientações individuais sobre cada caso. A mãe da Nicole ouviu atentamente aos cuidados que ela deve tomar com a filha de apenas 4 anos diagnosticada com estrabismo. Então ele estava me explicando a importância, né? Ele tem até os 7 anos para a gente estar corrigindo esse problema, então é bem importante. A utilização do tampão juntamente com o óculos agora, né? Super interessante e ajuda bastante, né? Pelo fato da gente num momento também estava sem condições e tal e ela tem um problema sério, né? E com grau alto, então assim é bem legal. O óculos é uma coisa cara, então às vezes a gente faz até a consulta, dá a receita para a família e a família não tem condição de ir numa ótica e comprar um óculos. Então às vezes a gente esbarra um pouquinho nessa situação, entendeu? Então para a gente, primeiro, é muito gratificante e na verdade é a nossa obrigação tentar promover a saúde ocular das pessoas, que é a criança que enxerga melhor, ela estuda melhor, ela vai na escola e consegue sair melhor e vai ser um cidadão melhor no futuro. E acho que a tendência é tentar melhorar a cidadania do brasileiro através de uma campanha, uma ação como essa. Música 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 Música